Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês como ter a nova adição do Minecraft Poxed Edition Sim galera, como vocês vão conseguir ter a nova adição que vai chegar pra versão 1.0 oficial antes do lançamento Isso mesmo é super fera, então já desce embaixo, clica no like porque é muito importante né Vamos bombar esse vídeo de like, compartilha com seus amigos que vai me ajudar pra caramba e mais pessoas vão saber disso aqui galera Porque sério, é muito, mas muito fera, mas bom agora vamos aqui pro assunto do vídeo Essa nova adição é a música de fundo que já tá meio que confirmada pra versão 1.0 oficial Isso mesmo, a Albre já falou que vai tá chegando pra essa nova versão Só que se vocês forem aí na descrição e baixarem a textura que eu vou deixar pra download né É uma textura, quando vocês baixarem e instalarem ela no Minecraft de vocês Vocês vão ter uma forma de conseguir ter a música de fundo no seu jogo Isso mesmo, mas ó, então vai aí, baixa, vai ser um arquivo .mcpec Pra vocês instalarem, é só clicar em cima que vai tá abrindo o seu Minecraft Depois de vocês terem feito isso, vocês vão sair do Minecraft e na pasta games com .mojang e resource pack E se você tiver instalado direitinho, vai ter essa pasta chamada Vanilla Muse Isso mesmo, e aqui vai ter ó, créditos e tudo mais, vai ter som de música E aqui vai ter as músicas do jogo galera, isso mesmo ó, são bastante músicas e tudo mais E essa aqui é a nova adição do Minecraft PE E pra vocês meio que ativarem isso aí, porque depois que vocês instalarem não vai tá ativando Vocês vão ter que chegar nessa pasta e renomear ela Isso mesmo, aqui ó, na frente de Vanilla, vocês vão colocar um underline E aqui em mus, vocês vão colocar music galera, desse jeito E podem dar um salvar desse jeito que eu vou fazer aqui ó, beleza, salvar E agora a pasta foi modificada, e quando eu entrar no Minecraft, vocês vão ver que vai ter uma diferença Então ok, já estou aqui no Minecraft, e pra vocês poderem agora instalar a música de fundo Vocês vão na parte de opções, vão em recursos globais E vocês vão tá selecionando Vanilla Mosque Provavelmente vai tá bem aqui no final galera Daí vocês vão pegar, apertar, e ela vai tá parando Aqui na parte de cima vai ficar como primeiro, em cima do Minecraft Daí vocês vão fechar o seu jogo E abrir novamente Que vai começar a tocar a música de fundo Galera, isso mesmo Super fera, e eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho da música Vocês estão escutando galera, sim Muito fera, a música de fundo No Minecraft P, ó Olha que fera velho, olha isso Muito legal mesmo Um jeito que você vai conseguir desbloquear Antes do lançamento da versão 1.0 oficial na moral Muito fera né, então por enquanto A gente vai utilizar Essa meio que textura Pra termos a música de fundo Mas bom, esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou Sério, vai aí embaixo Clica no gostei Vamos bater muito like aqui nesse vídeo Porque é super fera Conseguimos ter uma nova edição Antes do lançamento E se vocês não forem inscritos no canal Não esqueçam de tá Se inscrevendo Vai aí, aperta no botão vermelho Inscrito Inscrever-se Isso mesmo velho Mas é isso galera Até mais Peace É isso Ryan Aparte Letra Tchau Obrigado.